Minha gente, ia fazer aqui um vídeo só pra mostrar tanto os de Henrique quanto os da Doce Coméia, mas agora que eu vi essa coleção, não. Esse vídeo vai ser somente pra mostrar a coleção nova. Sério, vocês não tem noção que eu tô louca aqui pirando. Eu já dei tanta risada, já dei tanto pulo, porque ó, eu vou mostrar pra vocês, só um pouquinho pra vocês verem. E aguardem aí o provador que eu vou fazer ainda hoje, pra liberar esse vídeo ainda hoje. Gente, já começa por aqui. Olha isso aqui, minha gente. Olha essa etiqueta, coleção minha. Olha a minha foto, como tá top. Aqui ó, a marca Doce Coméia. Mari. Gente, não, eu não tô chique nesse ponto não, né? Gente, é porque vocês não viram. Tá lindo, um vestido mais lindo do que o outro. Eu conversei com ela, falei, a gente conversou sobre aqui, o canelado. Melhorou 100%, gente. É outro material, totalmente diferente. Olha só isso aqui, ó. Super grosso, que não fica transparente, ó. Tá vendo aqui? Bem grosso. E aí a coleção foi toda escolhida e inspirada em mim. Eu mandei alguns modelos que eu gostei. E assim, ela adaptou e fez assim, mil vezes mais bonito. Então, assim, tem muito modelinho lindo. Esse aqui eu tô louca pra mostrar pra vocês. Que é aquele modelinho, ó. Ele vem com o de alcinha. Aqui, ó, modelo reto. E aqui na parte de cima, ele coloca o casaquinho por dentro, minha gente. Olha isso, que lindo. Então, olha só isso aqui. É esse modelinho que, no caso, vem a blusa de baixo e vem o vestidinho por cima. Todo canelado, ó. Perfeita qualidade. Olha só a costura. Perfeito. E o canelado totalmente diferente, gente. Muito melhor. Olha isso. Incrível. Tô louca pra vestir. É bem aquela modinha da Juliette. Olha só. Gente, continuando. Olha que coisa mais linda. Tô louca pra fazer provador. São vários modelinhos. Essa semana foi todos vestidos, né? Sério, agora tô encantada por aquele. Mas tem vários outros modelos. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem mais uma... Olha esse aqui, gente. É tudo meio que parece com aquela Juliette. É bem a cara dela. E olha só... Não. Tô aguentando olhar essa tag, não, aqui, com a minha cara, não. E o que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, olha. Que eu tô assim. Então, olha só o que eu queria mostrar aqui pra vocês. O caneladinho, ó. Midi. De alcinha. E olha isso, minha gente. Minha foto aqui na... Não, mas vocês vão comprar, né? Mas a gente compra pra esgotar ali, gente. Minha gente, eu quero... Olha, tem que esgotar. Se não esgotar, vai ser uma decepção para mim, viu? Porque olha isso aqui, minha gente, ó. Com pedrinhas. Minha foto. Parece uma boneca. Olha isso. Que coisa mais linda. E ainda tem, ó. Doce com meia. Mari. Gente, sabe que vocês têm que guardar? Que vai ser relíquia. Pra quando eu ficar bem famosa, vocês... Mari, lembra da tua coleção. Tem um vestido aqui, ó. E vai vender por milhões. Gente, olha o preto. Eu vou fazer provador. Vou cuidar, porque senão não vai dar tempo. Mas eu tô aqui doida pra mostrar tudo. Gente, olha aqui. Tem uns com manguinha aqui no tule. Olha, não. Eu tô aqui pirando com essa coleção. Meninas, preparem-se que eu falei pra vocês que tava babado isso aqui. Olha que look mais perfeito. Gente, que coisa mais linda. Olha isso. Que perfeição. Tem esse detalhe aqui na parte de baixo, ó. E olha que lindo que tá esse vestido que vem com o cropped por baixo. Que dá pra usar também. É duas peças, viu? É o vestido, que dá pra usar separadamente também. E dá pra usar dessa forma. Que é muito lindo. Encantada estou eu, gente. Essa coleção ficou incrível. Olha isso. Meninas, eu vou falar o preço aqui pra vocês. E eu tenho certeza que vocês não vão acreditar no valor dessas duas peças. Gente, lembrando que... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a questão do... Ó, estica super bem. E ele é muito confortável. Bem gostosinho. É um canelado de muita qualidade, tá? Tanto do vestido, ó. Que é um caneladinho. E esse aqui principalmente. Nossa, uma delícia. Muito confortável. Por apenas R$25,00, minha gente. O conjunto. É o vestido com o cropped. Que eu vou mostrar pra vocês agora ele separado. Meninas, eu tirei aqui o vestido aqui da parte de cima. Pra vocês verem que dá pra vender também separado. Ou assim, o conjunto. Porque tá incrível o conjunto. Mas olha isso aqui. Lindo. Dá pra usar só o cropped com shortinho, com calça. Então assim, uma ótima opção pras clientes de vocês. Agora eu vou colocar só o vestidinho pra vocês verem. Meninas, eu tinha que vir dar um spoiler aqui pra vocês do vídeo de hoje à noite. Tô aqui impressionada com esse conjunto. Que é um vestido. E aqui é o cropped separadamente. Vocês não vão acreditar no preço de atacado. Meninas, vai ter ele também disponível aqui na cor vermelha. Olha só que lindo também. Muito perfeito. Esse também tem essa aberturazinha. E olha só que perfeito. Mesmo valor de R$25,00 no atacado. O vestido, tá? Então dá pra vocês usar separadamente também. Gente, muito lindo. Muito perfeito. Meninas, olhem esse vestido. Que coisa mais linda. Olha essa manguinha. Gente, eu tô impressionada com a perfeição. Bem blogueirinha. A coleção tá muito, muito blogueirinha. Esse aqui já é meu, né? Na verdade. Vou ter que levar, né, gente? Porque tá muito perfeito. Olha isso. Coloquei uma bolsinha. Olha que vestido mais arrumado. Gente, o canelado melhorou 100%. Tá a coisa mais linda. O canelado tá muito bom. Olha só. Esse tule que maravilhoso. Muito perfeito. Ainda tem essa manguinha aqui. Esse babadinho. E olha só, gente. Esse é meu já. Com certeza levando pra casa. Gente, eu vim aqui só falar pra vocês. Eu acabei de falar que era 25 o conjunto. Que é Califórnia, né? É o nome. É vestido Califórnia. E eu acabei falando que é 25 reais. Mas, na verdade, ele é de 28. Tá? O conjunto. Mas mesmo assim. Meninas, e esse aqui que eu tô vestida. Que já é meu, na verdade. Que ele tem a manguinha aqui, ó. Princesinha e com a renda, né? Renda não. O tule. Ele tá no valor de 20 e... 27 reais. Minha gente, olha como eu estou mega arrumada. Gente, não. Pera aí. Gente, 27 reais esse vestido no atacado. Olha que coisa mais linda e rica. Sério. Incrivelmente perfeito. Por apenas 27 reais no atacado. Então, assim, vocês já sabem que a coleção vai expirar rápido. Vai esgotar muito rápido. Então, o contato eu vou deixar na descrição. E vou deixar também no primeiro comentário. Pra vocês irem pegar o contato. Tanto do Instagram, quanto do WhatsApp. Meninas, olha só. Vai ter ele disponível na cor vinho também. Olha que perfeito. Gente, muito, muito lindo. Minha gente, é sério. Eu tô sem estrutura pra isso aqui. Eu nunca vi uma pessoa arrasar tanto na coleção como essa. Olha esse vestido. Que coisa mais linda. Olha essa manga. Gente, bem... Acho que eu me pareço com a Juliette. Porque essa coleção tá muito Juliette, viu? Não, mas muito mesmo. E o bom é que as peças, assim... O estilo da Juliette tá super em gosto. Tá super em alta. Então, vai nessa, gente. Agora, sério mesmo. Tá muito lindo. O canelado tá perfeito. Totalmente diferente o canelado. De muita qualidade. Bem grosso, ó. Bem grosso mesmo. Não fica transparente. E olha só que modelinho mais lindo esse aqui também. Também no valor de R$27,00 no atacado, minha gente. Sério. Perfeição. Define. Porque olha isso aqui. Que coisa mais linda. E tem ele também na cor vermelha, ó. Que é o mesmo modelinho. Só que sendo na cor vermelha. Sério, eu tô maravilhada com isso aqui. Gente, olha só esse outro modelinho aqui. Vê isso. Ele tem essa fenda aqui dos dois lados, ó. Desse lado. E desse também. E ele é mais midi, ó. Ele fica aqui no joelho. E olha que lindo que tá, gente. Sério. Eu tô muito apaixonada por esses vestidos. Ele é um canelado bem grosso, ó. Não fica transparente. Foi uma coisa, assim, que a gente quis colocar. Foi qualidade nas peças e preço, gente. Vocês sabem que isso é muito importante. Então, assim, questão do acabamento. Do tecido, 100%, viu? E o valor nem se fala. Mas olha que coisa mais linda. Muito perfeito. Nossa, gente. Eu tô incrivelmente apaixonada nessa coleção. Todos os vestidos. Parece que é minha cara. Porque eu quero todos. Eu tô aqui, assim, pirando. Querendo todos pra mim. Porque agora eu tô numa vibe de usar vestido. Mas só esses vestidinhos. Eu não gosto muito de vestido folgado, não. Agora, quando é assim, que esses modelos... Eu amo. E pra fechar com chave de ouro, eu coloquei agora o modelinho que vocês estão vendo. Isso aqui. Gente, nem parece eu, mas sou eu. Olha que linda. Ficou uma estampa bem linda, né? Bem, ó. Bem básica. Combina com tudo. Aí ele é assim. De alcinha. Todo no canelado. Ele fica um tamanho ótimo, gente. Esse não ficou curto. Esse aqui é meu. Porque, óbvio que tinha que ser meu, né? Esse aqui. Eu vou pegar dois pra mim. Minha gente, eu quase nunca pego, assim, quando é de divulgação e tal. Eu quase nunca fico com nada. E, tipo, eu já escolhi dois vestidos e, tipo, eu escolheria até mais. Porque é muito minha cara. Eu coloquei aqui com esse cardigan que tá perfeito. Olha isso. Até o cardigan vai ser meu. Porque amei, 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 amei. Gente, eu tô apaixonada. Olha isso, como eles vestem bem. Ó, esse aqui não fica curtinho. Ele fica um tamanho ótimo. Olha isso. Veste muito, muito bem. Olha só. E o canelado, ó. Vou até abrir aqui um pouquinho a perna pra vocês verem e tirar o cardigan. Ele não fica transparente de jeito maneira, gente. É muito grossinho o tecido. E, assim, eu tô muito apaixonada. Olha como ele fica muito, muito arrumado, ó. Olha só. Você coloca um cardigan e fica muito top. Af, eu tô... Nossa. Eu tô sem estrutura, sem maturidade. Porque eu amei esse lookzinho aqui. Já vai ser meu. Onde eu... Onde eu irei, eu não sei. Mas sei que ficou muito charmoso. Olha isso. Olha só, gente. Muito incrível. Ai, não. Deixa eu mostrar melhor pra vocês essa estampa. Fala aí nos comentários. Vocês gostaram da estampa? Porque ficou tão básica. Isso aqui vai com qualquer coisa. E, tipo, nem parece que sou eu, né? Olha isso. Ai, como eu tô me achando. Gente, essa aqui eu não quero tirar mais, não. Muito confortável. Muito confortável. Estica super bem, ó. O canelado. Estica muito, muito bem. Esse aqui vai vestir até um G. Tranquilo. Ai, como ela tá linda. Esqueci de falar o preço. Fiquei tão emocionada. Esse aqui é de... Gente, R$22,00 no atacado. Esse vestidinho. R$22,00. Esse aqui veio pra mim na cor vinho também. Eu acabei esquecendo de perguntar se tem outras cores. Mas acredito que tem outras cores sim, tá, gente? Mas o que mais veio... Mas eu acho que é porque sempre eu prefiro. É vinho e preto. Aí todos vieram no vinho e no preto pra mim. Mas acredito que vai ter outras cores. Olha isso. Que lindo. Olha essa cintura que esse vestido dá, gente. Olha o tanto que ele veste bem. Perfeito. 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 Gente, eu quero que ela mande mensagem pra mim dizer Mari, sabe aquele vestido que tem a tua estampa? É bonita. Ele se esgotou muito rápido. Já acabou. É isso que eu quero escutar, viu, gente? Não, mas também é lindo. Não é porque tem minha foto, não. Olha como esse vestido veste bem, gente. Ele me deu um quadril que eu não sei onde é que eu tinha. E uma cintura. Olha isso aqui. Pra vocês terem noção. Perfeito. Por R$22,00. Gente, qualquer pessoa que colocar esse vestido no corpo vai levar. Porque é muito lindo. Peraí, tá, gente? Eu tô me acalmando aqui ainda. Porque olha como ela tá. Minha gente, deixa eu sentar aqui. Dois minutos. Eu tô muito me achando. Sério. Ai, gente. Quem diria, né? Quem diria que isso um dia aconteceria. Sério, eu amei tudo. Eu tô aqui... Eu nem ia gravar esse vídeo hoje. Eu tava com... A minha tia tava aqui. Eu falei, eu não vou gravar vídeo hoje. Porque tem muita coisa pra fazer. Eu larguei tudo. Tô gravando vlog, vocês vão ver. Eu larguei absolutamente tudo que eu tava fazendo. Porque eu tinha que vir mostrar essa coleção pra vocês. Que eu estou aqui encantada com tudo. Gente, eu tô me achando. Olha isso. Eu tô me achando. Eu amei esse vestido. Vocês vão ver lá no meu Instagram. Pra quem tem meu Instagram, pessoal, vai ver que eu ainda vou usar esse look. Porque eu amei o cardigan por cima e ele por baixo. A coisa mais linda. E esse aqui já é meu. Esse e o de manguinha... O preto de manguinha de tule. Aff, tô apaixonada. Minha cara real. Gente, eu tava precisando tanto. Eu tava cansada do short. E aí eu pensando... Meu, mas eu não gosto de vestido folgado. Então vestido longo e tal. Ai, lembrei. Quando eu era magrinha, antigamente, eu usava muito esses vestidinhos assim, coladinhos. Eu amava. Eu era apaixonada. Eu e as minhas amigas, né? Que a gente ama. Então assim, é um vestido que vai ser sucesso. Gente, muito, muito obrigada pela credibilidade que vocês dão em mim. Que vocês me dão. Sempre que eu divulgo qualquer parceiro aqui no canal, vocês vão lá. Vocês representam. Vocês compram sem medo. Porque quando eu falo que vocês podem comprar, vocês vão e compram. Então, muito obrigada aí pela confiança que vocês têm em mim. E sério, eu tô louca. Lembrando também que só na quinta que ela vai mandar. Mas vocês podem mandar mensagem no WhatsApp dela. Que aí ela vai criar uma lista de transmissão. Na quinta-feira ela vai enviar o catálogo pra vocês. Então na quinta, gente... Gente, fiquem de olho na quinta-feira pra vocês conseguirem pegar. Porque assim, a outra coleção que ela lançou não chega nem nos pedestres. Não é porque eu tô falando, mas é porque tá assim, incrível. E, gente, vocês não têm noção. Vai esgotar muito rápido. Então, fiquem ligadas na quinta que ela vai mandar o catálogo pra vocês. Pela lista de transmissão. E aí vocês podem mandar mensagem que ela vai salvar lá o contato de vocês. E vai tá enviando. Comprando também que ela faz correio, excursão e transportador. Então, minha gente, vocês aí de todo o Brasil podem tá comprando com ela, tá certo? Então, gente, veja o que eu falo demais. Eu já tô aqui pronta. E vou guardar meu look. Porque tem que ter um momento muito especial pra eu me usar. Chico, olha isso. Meu Deus, como eu tô me achando. Beijo, gente.